O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse ontem a empresários de São Paulo que o Brasil deve comprar 100 milhões de doses da Pfizer e reforçou também as ações de combate à pandemia. Marcelo Queiroga disse no encontro em São Paulo que a situação dos estados requer atenção especial e agradeceu a doação de equipamentos de saúde feita por empresários. O ministro destacou que o governo não tem medido esforços para distribuir equipamentos, insumos e ampliar o número de leitos de UTI pelo país e que a prioridade do momento é a vacina. Mais de 70 milhões de doses de vacinas já distribuídas. Um contrato com a Pfizer, já na iminência de ser fechado, um novo contrato com a Pfizer para 100 milhões de doses de vacinas. 100 milhões, ou seja, o Brasil terá à disposição da sua sociedade 200 milhões de doses da vacina Pfizer. Isso equivale a imunizar cerca da metade da sua população ainda esse ano.